Fala galera, aqui pra mais um vídeo, estamos com um vídeo que finalmente mano tem uma notícia muito boa pra vocês Estou com uma placa de vídeo nova, então creio que vai solucionar meus problemas de edição de gravação Tô muito feliz mano, sério, sem maldade, não tem palavras pra descrever minha felicidade véi Meu Deus do céu mano, vixe Jesus, vou botar um infarto aqui, bicho Então eu vou voltar com ativo no canal, não sei se fazer com a mesma frequência de antes né, um vídeo por dia Mas eu creio que eu vou voltar com o canal, então esperem aí que vai ter vídeos novos Talvez eu trago o unboxing da placa de vídeo, uma GTX 1050 O preço dela é muito acessível, pra quem quer uma placa de custo-benefício bom Realmente não tem uma melhor que ela, porque ela se destaca, porque ela é da última geração do GTX E ela tem um preço muito acessível, então muito da hora mesmo, muito top Então eu vou estar aqui fazendo o teste com ela, ver se vai estar tudo certo e tal Gravação, coedição e a Toysman, e talvez eu trago o unboxing né Então é isso aí mano, falando isso pra vocês, espero que vocês tenham ficado felizes com a notícia E é isso aí mano, valeu o fulano, valeu a Toys, valeu pra todo mundo que me apoiou Que me deu força nos comentários, que tem os inscritos mais foda do mundo Cavaleiro de Paus e Capo do Pantano mano É Toys, tamo junto moleque, tô muito feliz cara, você assassina o bicho marinho Fuiiiiio Fuiiiiio Tchau!